Obrigado, obrigado deputado Geraldo Rezende, obrigado deputado Zalci, gostaria de aproveitar esse minuto para agradecer ao povo capixaba também, já fiz essa manifestação ali, mas me esqueci, pela eleição de Renato Casagrande. Renato Casagrande já governou o Estado, foi o melhor governador da história do Espírito Santo na região noroeste, onde eu moro, onde eu vivo, e nós trouxemos o Renato de volta ao governo, para dar sequência ao que foi interrompido, Renato tinha um planejamento, não conseguiu se reeleger em 2014, mas nós agora vamos dar sequência, vamos retomar as obras que ficaram paralisadas, um monte de obras paralisadas, vamos retomar todas elas, a estrada de Itaimbé até Colatina vai ser retomada, vamos terminá-la, e vamos cumprir o nosso papel de atender o cidadão capixaba em todas as regiões. Parabéns ao povo capixaba, que reconduz Renato Casagrande ao governo, que está com a disposição e uma energia tremenda para retomar... Só para terminar. Retomar o caminho do desenvolvimento, fazer o Espírito Santo voltar a crescer, que foi o mote da nossa campanha, e nós estaremos ombreados, a bancada federal não tem certeza que não vai faltar com a sua obrigação, assim como a Assembleia Legislativa. Parabéns capixabas, que trouxeram de volta Renato Casagrande ao nosso governo.